Eu acho uma prova de arrogância muito grande quando a pessoa fala Eu sou natural, como se isso fizesse ela ser melhor do que outra pessoa Isso é uma coisa que eu vejo muito, que o pessoal muito se vangloria hoje Ah não, sou natural, natural virou um termo, né? Natural, natural... Mas assim, tá bom, vamos pegar um cara que faz uso de esteroide para fins competitivos O que esse cara treina, o esforço que ele tem Tipo, o esteroide, eu não sei quanto por cento, mas na minha cabeça é, sei lá, 5%, 2%, 1% Então a gente tem que falar, por exemplo, da história do Flex Wheeler Flex Wheeler, um dos melhores físicos do mundo do fisiculturismo Ele foi treinar com um profissional uma época E aí o profissional falou que ele não queria treinar As pessoas que rivalizavam o Flex Wheeler mudaram o que foi a crítica, essa observação que esse profissional fez E falou que ele era preguiçoso Aí uma vez ele foi dar uma conferência nos Estados Unidos, estamos falando de idos dos anos 90, tá? E aí ele levantou um sujeito e falou assim Ah, você tem a fama de ser um atleta preguiçoso, o que você tem a dizer sobre isso? Ele olhou para a pessoa e falou assim Você acha mesmo que eu, Mr. Olimpia, eu tenho algum grama de preguiça no meu corpo? E é a tolice das pessoas, né? Agora, sabe o que existe, Flávio, que é muito comum? É o viés da superioridade As pessoas, elas são especialmente boas em demonstrar o quanto elas gostariam de ser superiores a outros Então, ela vai, inclusive, achar nos próprios defeitos ou nas próprias dificuldades Argumentos para se dizer superior do que as outras Tá vendo? Eu uso óculos Isso me dá um ar de intelectual É porque eu sou intelectual Ou então eu uso óculos, eu enxergo melhor que você Ou então eu não uso esteróide Sou o natural E daí? Isso quer dizer que você é melhor do que quem? Qual é o problema? Tudo bem, você tem uma pessoa que é um atleta Que percebeu que para ele entrar no mundo competitivo do fisiculturismo Ele tinha que se submeter ao uso de esteróide Você sabe do que é a dificuldade dele? A gente tem a história de atletas onde a família desses caras A única esperança desse cara é se tornar um atleta numa condição competitiva E ele se submete a isso Nenhum atleta usa esteróide porque gosta Então, essa fantasia que as pessoas criaram Que os atletas e os profissionais usam esteróide porque eles gostam Isso é de uma pequenez humana que não tem nem tamanho E não é o certo você falar porque precisa Porque não é uma questão de necessidade É uma questão de combatividade É você estar, por exemplo, lutando com outro atleta E o outro atleta, sei lá, ele tem uma arma na mão Como que você... Vai pegar uma arma também Exatamente, você pega uma arma também Tanto que a gente fala que se não houvesse uns esteróides O pódium seria exatamente o mesmo com as mesmas pessoas O que mudaria, no caso, o fisiculturismo É talvez o volume desses caras, o nível de definição Então, eu acho uma prova de arrogância muito grande Quando a pessoa fala, eu sou natural Como se isso fizesse ela ser melhor do que outra pessoa Não faz, não faz É uma questão de amadurecimento O viés da superioridade Ela sempre traz essa... E assim, é uma dualidade que tem duas coisas O viés da superioridade e o viés da aparência O viés da superioridade é onde a pessoa Ela se acha no direito, no dever de julgar as outras pessoas Independente do julgamento dos outros Então, por exemplo, conheço as pessoas com quais estou falando Então, eu sei e tenho propriedade para falar Eu sou mais justo, eu sou mais ético, eu sou mais moral Se a pessoa precisa falar isso, já é porque não é E aí vem o viés da aparência O que é o viés da aparência? A pessoa, ela transveste a forma que ela se apresenta E a aparência até da linguagem Ela usa uma linguagem Por exemplo, você quer ofender alguém Qual o melhor jeito de ofender alguém? É você ofender e falar assim Não, não, mas eu estou brincando O sarcasmo É, o sarcasmo, a ironia Elas são formas veladas de você De você tirar o cara da rota dele ali, de pensamento Exatamente, de você criar aquela condição Então, esse viés da aparência Ele é importante porque ele identifica Eu identifico prontamente qual que é a moral dessa pessoa ou não E isso já me mostra se é uma pessoa que Eu vou me relacionar, não vou me relacionar Agora, o contrário também é verdade Sempre que eu vejo alguma coisa que aparenta Algo muito sórdido Até porque outras pessoas criam essa visão Isso me faz pegar essa pessoa e falar Calma, deixa eu ver isso direito Antes de eu julgar, deixa eu ter a minha opinião Claro que muitas vezes tem razão sobre aquela situação Agora, eu conheci pessoas muito valorosas Por trás de máscaras que foram colocadas Que foram muito injustas Seja bem, deixa eu ser honestos Vamos lá, deixa eu ver isso Seja bem, deixa eu ver isso Então, deixa eu ver isso Vamos lá, deixa eu ver